Fala pessoal, beleza? Samuel Colt aqui, dá uma olhada, essa é a VP40, essa aqui é a permanda VP9, só que na versão 1.40 Smith & Wesson, ela tem algumas vantagens e desvantagens, lembrando que essa aqui é da HK, é uma alemã legítima, e pessoal, antes de começar o teste aí, é só lembrar o YouTube que estou em local seguro, ambiente controlado, aqui é o stand no clube IWS em Goiânia, esses buracos aqui pessoal, é da FNX45, tem vídeo dela aí no canal, vamos lá, distância de 7 metros, 7 metros vou fazendo algo verde, Isso daqui é a gente, não é só o NTA original A HK é diferenciada, sim, sem costume, a ergonomia da arma já é outra, olha aí, nossa, olha isso Eu cometi um erro aqui, esse aqui foi, puxei ele de uma vez, eu senti esse erro, mas olha, pegaria tudo aqui no centro É linda, viu pessoal, linda, linda, em mãos é mais bonito, você pode aí colocar na qualidade 4K, você não vai ter noção do tanque, isso aqui é bonito, enquanto foi em mãos E eu já tinha gravado com um monte de pistolas em Strike, Strike Fire, muita coisa diferente, e até hoje eu não vi nenhuma que tivesse uma empunhadura mais ergonômica do que essa aqui Até hoje eu não vi, sinceramente, por quê? Primeiro, eu vou mostrar o formato dela, vocês podem ver o Beaver dela, é bem acentuado, bem pronunciado, com toda, dá pra notar também o quanto ela é desenhada, você encaixa muito bem a mão aqui Aqui na parte de trás, você pode substituir, vem o conjunto de Backstrap na caixa dela, que já é original, você substitui aqui pessoal, coloca qual você quer, de acordo com o tamanho da sua mão Só que aqui, ela dá uma espécie de bolha aqui pros lados, aqui ela afina pro canto, e afina aqui pra trás, então isso aí você não vai encontrar em outras E não só isso, não só isso, você ainda muda a lateral dela aqui, então na caixa, já vem os Backstrap laterais Então aqui, tá retinho né, mas tem eles com inclinação aqui pro lado, então você modela, de acordo com a sua mão E aqui, tá perfeito já, na frente também, pros dedos né, há uma retenção muito boa, a HK manda bem demais em acabamentos, assim As antigonas, eles pecavam em algumas coisinhas, mas essas modernas, igual as VP, VP9, essa aqui é a VP40 né Cara, é nota 10 esse acabamento, enfim, toda a empunhadura dela fica ultra ergonômica, e quando você abraça aqui, você pega ela, você sente que a arma tá na sua mão Parece que passou super bonda, fica muito justo, fica muito bom, e se sua mão não deu muito certo, você ainda ajusta com os Backstrap que vem na caixa Então um ponto extremamente positivo, essa aqui é de longe, melhor empunhadura que eu conheço, de pistolas desse estilo Strike Fire Polímero, né, armação de polímero E eu acho que muita gente tá estranhando, porque ela tem o reten padrão americano, padrão brasileiro também né, ela tem o reten aqui do lado E muita gente que não conhece essa arma, vai pensar, poxa, mas o que que tem de especial aqui? Seguinte, não é essa aqui que é diferente, é que a versão europeia dessa VP, VP40, VP9, ela tem um... Eu tinha até um vídeo da VP9 europeia, o reten do carregador dela fica um abinho aqui do lado, dos dois lados no caso Então você não aperta um botãozinho aqui, você aperta com o dedo médio aqui, levanta ou abaixa, e aí tira o carregador dessa forma Então é totalmente diferente, eu gostei muito do sistema europeu, sinceramente eu acho até melhor do que esse botãozinho aqui, do polegar né Porque aqui você só aciona com o polegar, então eu achei assim, o europeu melhor, só que essa aqui é padrão americano Por mais que ela seja feita na Alemanha, essa aqui é alemã, ela é padrão americano do reten Enfim, carregador pessoal, aqui eu já achei um ponto negativo, porque ela é uma .40 Geralmente nesse tamanho de arma vem 14, às vezes 15 de capacidade, ela vem apenas 13 Então isso aqui eu acho um ponto negativo nela, uma capacidade assim, um carregador mal dimensionado A geometria dele não foi tão feliz assim Mas, eu vou ver a qualidade muito boa, carregador alemão provavelmente é deles Isso, enfim, faltou uma geometriazinha melhor, eu acho que caberia 15 aqui, igual as concorrentes Tem o reten do ferrolho, aqui do lado esquerdo, normal E aqui, você pensa que também é o reten e é ambdestro, não, não é Não é pessoal, mas na caixa né, vem pra você inverter Então pode ser ambdestro, assim como o reten do carregador, que tá aqui Você pode inverter pra cá e o canhoto vai conseguir acessar aqui muito bem Pelo menos é o que o dono aqui falou Se alguém discordar ou tiver algum mais conhecimento aí, por favor me avisa Que até ele tá um pouquinho na dúvida se é exatamente isso mesmo Se pode ser invertido Mas aqui não tem nada funcional, vocês podem ver que não abaixa, não é As miras, parece trítmico porque é meio esverdeado, mas não Esse aqui são tridotes pintadinho de verde Bem grandões viu, acho que vai dar pra ver bem a noite, qualquer luzinha que vier aqui Ver se ela vai conseguir enxergar eles bem Vem o indicadorzinho quando tá carregado, quando tá armada Então, aí quando você faz o disparo, ela some, igual o da Arex Delta A parte do ferrolho, extremamente bem usinado Acabamento aqui, nota 10 viu pessoal Nossa, os acabamentos da HK, essas modernão, elas são muito bons E aqui atrás vem uma curiosidade né Em outras eu não vi Eu só vi nela até agora, até o momento Isso aqui é uma espécie de puxador Pra quem vai fazer o manuseio por aqui Geralmente quando tem o recorte aqui pra mira optrônica né Você faz por aqui, fica bem mais fácil Ou pela frente né Ela não, ela já veio aqui de série já Então esse aqui eu achei muito legal Eu acho que não vai incomodar pra porte velado aqui Pela posição que tá né Mas que, que legal viu Manusear por aqui Acho que se você tiver aquela mão mais suada, mais suja possível Mais lambrequeta possível, ainda assim você vai conseguir manusear muito bem Aqui o gatilho Um dos pontos que eu adoro nessa arma aqui pessoal Ele é muito macio Ele vem uma trava aqui A única trava externa dela é aqui no gatilho E aqui Começa muito leve Aqui na frente E aqui ele dá uma endurecidinha Mas não a ponto de ficar duro Então é um gatilho macio Mas que tem praticamente Você nota que tem dois estágios Ele começa ultra leve aqui no começo E dá uma leve enrigedecida Onde faz o disparo É muito curto Vocês podem notar que ele já dispara E tem uma grande folga aqui atrás Que não é acessível essa folga Então esse aqui Ele é avançado aqui um pouco pra frente Tem esse buracão aqui Mas é proposital pra dar mais ergonomia E pelo tanto de chavinha aqui Se brincar isso aqui é até ajustável Reset Ele é curtinho Nossa Ele é muito curto Que até tem que pegar o jeito Ele é muito, muito curtinho E a resistência dele É a mesma aqui Quando eu disse pra vocês Que ela começa muito leve E depois dá uma resistência Um pouco mais dura Aqui fica 100% uniforme no reset Então esse é um ponto bem positivo Vai trabalhar a cadência bem rápida E disparos O guarda-mato aqui Liso embaixo Tem só uma advertência aqui Vocês vão conseguir ver bem Aqui tem uma retenção na frente Um excelente espaço No guarda-mato Pra usar luvas aí Vai ficar muito tranquilo Todo o trilho dele Um acabamento Nossa Ele é muito, muito bonito Esse acabamento Vem um espaço muito bom aqui também Pra quem vai fazer uma empunhadura Mais avançada Vai apoiar bem o polegar aqui E a desmontagem Exatamente igual O Sig Sauer P320 Puxou aqui pra trás Travou o ferrolho Aqui tem a tecla de desmontagem dele Abaixou Puxou E pronto A mola recuperadora dele É um misto aqui de aço Com um polímero É interessante É duro, viu pessoal Essa mola Mas também é um calibre 40 Ah, o cano aí Vou colocar na tela pra vocês Não sei de cor O cano É bem espesso Interessante O ferrolho Até leve Até leve Achei que ele seria mais pesado O acabamento O nível de usinagem da HK Ela tá muito bom Estão de parabéns Tá bem lubrificadinho aqui também E montagem, pessoal A mesma coisa de Strike Fire Não tem segredo aqui Muito simples Muito rápido Encaixou aqui pela frente bem Travou Fechou aqui Pronto Arma Tá montada Muito simples Muito rápido E aí a parte triste Né pessoal Não tem representação aqui A HK é uma empresa Que não gosta muito do Brasil Dizem que não quer associar o nome deles Ao Brasil Via importação você vai encontrar Vai conseguir ter na verdade Então é uma arma assim Que eu acho fantástica Ela é um pouquinho mais salgada Que as Glocks lá fora Então provavelmente Chegaria nessa faixa aí Mas Incrível A qualidade dela Nota 10 Principalmente Dessa empunhadura Cara Dá vontade de ficar com esse aqui O dia inteiro na mão Do tanque é bom Chega a ser confortável Do tanque é boa Uma pena Que está cada dia mais raro Ver armas em calibre 40 Smith & Wesson Uma pena mesmo Cada dia está ficando Menos popular Então Acho que o 45 Já está ficando bem mais Mais fácil Está tendo mais lançamentos Em 45 ACP Do que o 40 Calibre bem legal Pessoal Mas Quem Votei como primeiro 1.40 Fica atento Nesse quesito aí Não vai encontrar Muitos lançamentos Nem muitas opções Hoje em dia Mas A arma Nota 10 Cara Como eu gostei Você sabe que eu sempre Deixo minha opinião sincera Aqui Quando eu gosto muito Eu deixo muito evidente E eu já tinha gravado Com ela antes A VP9 A versão OR Que tem até o recorde aqui Com inclusive O retenho aqui Europeu Então Vou deixar aí no final Para vocês Assistirem também Se tiver curiosidade Mas É um brinquedo Para pouca gente Infelizmente Poderia muito bem Ser popularizado aqui Mas então Qual a sua opinião Sobre ela Deixa aí nos comentários Muito obrigado Por ter assistido Não se esqueça De se inscrever De deixar o joinha Um abraço E até a próxima